Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel da mídia nesse processo todo, uma mídia que parte dela está associada agora ao trabalho do Intercept. Como é que você avalia que a mídia tem acompanhado desde 2016 ou antes esse processo todo e agora com as denúncias do Intercept? Olha, sou uma crítica muito dura, muito vergonha da grande mídia aqui no Brasil. Na realidade, obviamente em 2013 eu trabalhava com o Globo, com a revista Época, com o Fantástico também, porque naquela reportagem não era muito polêmica praticamente aqui no Brasil, então consegui trabalhar com o Globo porque queria maximizar o impacto, eu achei que era minha pregação para a minha fonte. Mas em 2016, para ser honesto, eu estava chocado, talvez, não sei, porque não estava prestando atenção, talvez porque o comportamento da mídia era mais severo do que nunca, como o comportamento da grande mídia, como a questão do impeachment de Dilma. não tinha quase nenhuma dissidência, nenhum debate sobre essa questão tão importante para qualquer democracia, se vamos fazer impeachment contra o presidente eleito. E foi exatamente isso quando eu decidi que vou criar o Intercept Brasil para fazer o tipo de jornalismo que eu achava está faltando aqui. Então, obviamente, a grande mídia estava um aliado do Sérgio Moro e Lava Jato nos últimos cinco anos, não só por causa da ideologia, mas também porque o modelo do lucro da mídia brasileira aqui era receber vazamentos da força-telefa da Lava Jato sem gastar nenhum recorde, sem fazer uma investigação. Então, o Jornal Nacional recebe, e vamos aportar muito sobre isso logo, recebe vazamentos da força-telefa da Lava Jato. Ah, esse político foi acusado na delação por essa outra pessoa. E o Bonner fala, anuncia, assista, no Jornal Nacional, temos uma notícia muito importante sobre corrupção. E a audiência é enorme. Então, o Globo está lucrando muito sem fazer jornalismo. Então, o papel do jornalismo, do mídia brasileiro aqui, era quase parceiros com Lava Jato e Sérgio Moro. Não, jornalistas, com exceções, o Folha da São Paulo estava questionando um pouco também os jornalistas independentes, mas quase nada. Então, nossa estratégia, desde o começo, é como nós vamos superar esse fato. Nós não queríamos ficar isolados, nem sendo atacados pela grande mídia, porque estamos denunciando o seu herói Sérgio Moro e denunciando o projeto que está muito importante para o lucro da mídia brasileira. Então, nossa estratégia era para convidar as grandes mídias para participar do nosso jornalismo, convidando elas para ter acesso para esse arquivo, para reportar isso junto com nós. E, por causa disso, eu acho que a grande mídia, exceto o Globo, estava fazendo o papel do jornalismo com nossas revelações, reportando no conteúdo, mostrando a importância e fazendo um bom trabalho. mas acho que sem nossa estratégia para envolvê-las junto com nós, não seria assim. Só para uma coisa rápida. Você lembrou dessa parceria com o Globo no início de 2013? Por aí eu lembrei agora, quando você estava falando, daquelas últimas cenas do Citizen Four, em que os arquivos são destruídos à marretada. que fim levou aquilo? Por que isso foi destruído? Em que medida a gente pode ter agora a certeza de que tudo vai ser revelado? Ou tem alguma coisa que não será revelada? Não. Nós não somos Wikileaks, por exemplo. Eu acho que tem muito material dentro do arquivo que nós temos agora, que não deve ser publicado, porque não tem relacionamento com o interesse público. É sobre a vida pessoal das pessoas que estão usando o Telegram, ou vida privada, ou safofoca. Queremos só reportar notícias no interesse público. Também tem outras partes do arquivo que acho que não deve ser publicado porque não é justo para as pessoas que estão sendo acusadas. Por exemplo, você tem três, quatro procuradores acusando alguém de ser corrupto sem evidência, e eu publicasse isso, eu posso destruir a reputação da pessoa sem evidência nenhuma, sem uma oportunidade de defender. É isso que está acontecendo nos últimos cinco anos, pessoas sendo condenadas, não nas tribunais, mas na mídia, sendo acusadas, recebendo propina, caixa 2, sem evidência, sem oportunidade. Então, eu não vou participar nessa parte porque acho que isso não é um bom jornalismo para fazer, e também não vou invadir a privacidade das pessoas, exatamente o que nós fizemos no caso do Snowden quando não publicamos documentos que não eram no interesse público. e também não vou participar do nosso site. E aí,